É dia de jogo da Liga! E você vai acompanhar tudo com a minha voz sexy. Eu sou o Thiago Leifert, ao lado do renomado Caio Ribeiro. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar. Com duas grandes equipes frente a frente, a gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. A expectativa é a melhor possível. Está valendo! Começa o jogo! Diego! Bateu para o gol! O bandeirão levantou! O juizão confirmou! Impedimento marcado! O monseca perder! O bateu para o golfe catastrófico! Não vou resistir a volta! O bateu para o golfe catastrófico! O bateu para o golfe catastrófico noGO! O bateu está valendo! O bateu para o golfe catastrófico no inferior pela不好意思. O bateu para o golfe manifestante no inferior NGO. Torcer dyke Teve desvio, a arbitragem veio ali. Saiu pela linha de fundo e é esse canteio. Quem for mais forte vai levar. Vai conduzindo a bola para o ataque. Olha só onde foi o marcador. Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada. Boa abertura de jogo. Tentou abrir o jogo. Azar. Opa, assim, ruim, hein? O adversário ganhou um lateral de presente. César. Pegou em alguém, hein? Opa, opa, pegou na defesa. Uma defesa para você colocar o DVD, goleirão. Muito bom. Valeu o esforço para fazer o corte. Valeu o esforço para fazer o corte. Chegou ajuda por ali. Já pode soltar a bola. Deu o chute. Tentou riscar, acertou o zagueiro. Teve desvio na bola antes que sair. É escanteio. Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. Um abraço para fazer o chuteiro. Aplausos O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho E ele vai levando a bola pro ataque Vai levando o gol E tá dentro da caixinha Gol O placar está aberto Que isso, o cara pegou de prima, caiu A jogada inteira foi bonita O passe, a finalização de primeira Tudo funcionou Você viu o som onde essa bola entrou Muito bem batida A jogada inteira foi bonita Cruzamento na medida Agora a defesa levou a melhor Yaya Tio Rê Diego Uma tabelinha das antigas Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando Ganhou a dividida Azar Diego Mando direto É esse canteio A balla Mandou para a área. Soa o apito final deste primeiro tempo, apenas um gol. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram para a gente, então vamos para o segundo tempo. O árbitro deu a falta e pode muito bem tirar o cartão do gol. Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim, horroroso. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião foi um carrinho completamente desnecessário. O companheiro já apareceu ali no meio para ajudar. Essa é do goleiro. O árbitro deu o espanteio. Ele tentou pegar o goleiro de surpresa batendo de longe, mas não rolou. Linda defesa, Thiagão. No replay dá para ver que foi uma bola muito venenosa. Pegou o goleiro. Está em jogo. Beleza de goleiro. Pinhão. Essa aí levantou o gol. Eu já estava preparando o grito de gol quando a bola foi jogada na área, Caioba. No replay ficou claro que ele pegou embaixo da bola, Thiagão. Por isso que ela saiu sem direção e acabou indo por cima. Diego. Saiu pela lateral. Tem cara nova em campo. Tem cara nova em campo. Saiu pela lateral. Tô na lateral. Saiu 1-2. Vai levado a bola. Saiu a conclusão. E entrou. Goleiro. O placar está igual de novo. Claro que na coletiva o técnico vai dizer, não sei, eu sabia, sempre coloco ele, pensei, tinha certeza. E vamos ver o gol para o outro ângulo. E aí a Thuré, disputa intensa pela bola. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. César, abriu o jogo na lateral. Boa bola, cruzamento ridículo, pegou mal demais na bola. Essa bola saiu, vai ser arremesso lateral. E aí a Thuré. E aí a Thuré. Devolveu rapidinho. Olha só. Aí a defesa agradece e sai jogando. Subiu de cabeça. Gol! Isso sim é usar bem a cabeça. Achou-se aparecendo e ele não desperdiçou. Cabeceou como manda o figurino. Ajeitou o corpo, olho aberto, golaço. Vale a pena ver esse gol de novo com o outro ângulo. O jogo pela lateral. Vai conduzindo a bola para o ataque. Diego. Deita, ativa do gol. O goleiro tem o debote. Saiu a bola, é lateral. Que isso, Caio. O time está ganhando e o técnico colocou mais um atacante. Thiago, eu não vejo nenhum motivo para ele mexer na estrutura tática da equipe. Vai ser cobrado um lateral por ali. Boa tabelinha. Boa tabelinha. Diego. Bateu o gol e está dentro da caixinha. Gol! Saiu o gol de empate. Quem esperava um jogo equilibrado quebrou a cara, Caio Ribeiro. A bola não sai de perto desse gol aí, ó. E uma hora a bola ia entrar mesmo, Thiago. São dois elencos muito parecidos. É difícil de explicar a diferença no volume de jogo para as equipes. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Que jogão, hein? O placar está empatado de novo. César. Tenta proteger a bola com o corpo. É só cruzar. Que tabelinha para confundir a marcação. Pereira. Pereira. Tem companheiro chegando. É melhor soltar essa bola. Cruzamento com açúcar. César. 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 Olha o zagueiro pode... Soa o apito final. Tudo igual no placar. Caio Ribeiro, dá pra imaginar que um dos times sai de campo decepcionado com esse empate. Dá sim, Tiagão, porque os números estão aí pra provar que um deles ficou muito mais tempo com a bola. Devia ter aproveitado isso pra vencer.